Vou ver como é, sei melhor ou não, a outra. Pessoas então que a distância aqui sabe, ah tá, beleza, entendi, tem outras plataformas, eu tô em outra plataforma também, aqui só mesmo cumprindo o horário, não é questão de pessoas não, é mais de meta, aqui é mais difícil, tô achando bem complicado seguir as metas, e a nono também, não, eu tô na CUB Mary, a nono era bom antes de, atualizar, agora fica um pouco mais difícil, são na CUB TV agora, opa Mary, muito obrigado aí pelas cocas, valeu, agora tô na CUB, você tá fazendo na nono? Mary, já tive em sua live, você tá fazendo na nono TV Mary? Ainda não sei se vou fazer, ó, eu tô fazendo na CUB, tô vendo como é que é, se é melhor agora não. Oh, nossa, tô aqui um tempão dando todo dia, ela envia mais coca que eu segui, segundo, é desse jeito, tá vendo, Vinícius? Eu tinha bastante cocas, muito obrigado aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Avisa a nós onde você vai, Mary, para dar uma força lá, beleza? O cara me explodiu. Aí tava de motinho. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Hoje você abre. Isso aí, sim, que é um caixa. O caixa daqui deve ser assim também, né, galera? Nem o aranhal fez. Fez um caixa bom. Mas vem um caixa bom aqui pra nós pegar. Cadê? O italiano tá... Eu não. Eu sou bozinho. Pior que é verdade, hein? Eu sou bozinho. Vamos lá. Vamos lá. Mas sim, Mary, depois fala pra nós aonde você vai pra dar uma força lá na nova plataforma, beleza? Vamos lá. Rapaz, uma batida deixa ali no poste, dá trama-tivo. É na teoria, né? Esse cara não dá pra pegar, não, porque ele tá tipo um modo fantasma, sei lá. Ah, sei lá que tá. Ah, não dá pra vir, não. Achei que o cara tava querendo falar. Ah, mas sei que tá, eu também tô meio sumido, porque tô fazendo live também em outra plataforma Kinect. Aí eu fico meio sumido. De manhã tô em outra plataforma fazendo live o dia todo. Vamos lá, vamos pegar aquele pontinho branco lá. O Brasil é igual, se joga aí, só que é sem. Ah, é tão final de xa, xa xita. É assim mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, isso é incrível, né? Ok, eu vou deixar o teu barço. Esse helicóptero aqui também Gostei de jogar uma Vinícius JT Calma cara Deixei cair sem querer Jogava mais Não Ah tá Nossa já tá atrás de mim Eu não consigo controlar o mulador Não É porque pelo celular não dá aí Pelo mulador fica mais fácil Só que nesse mulador novo que eu instalei Fica meio difícil jogar Free Fire Ele tá aparecendo Para memorizar uma tecla aí Aí não estão conseguindo memorizar essa tecla Bora Não, ah, você tem canal do YouTube? Tenho-se, Dan Fernandes, é o mesmo nome daqui, Italiano Game, isso aí Vinicius, eu jogo pelo teclado aqui, Vinicius, o nome do canal do YouTube é Italiano Game, só tem um, é só você entrar no YouTube, é pesquisar. O canal é que vai aparecer lá, deixa um comentário no último vídeo para mim saber, e se furou um pneu aqui, tô achando um pneu. Vamos lá, vamos baixar daqui, vou deixar um salve lá, você se inscreve no meu, beleza, tá, isso aí. Vamos ensinar, beleza, beleza, tá, pode deixar lá. Vamos pegar isso, cara. Vamos lá, beleza. Sabe por que não jogava lá? Porque o meu ex-boss tinha ido arrumar o cara, mas não sei o que ele fez, mas entendi, Vinicius. Era para ter pegado esse cara e colocado de volta para consertar. Beleza, tá. Nossa, sem querer puxar o botão aqui. Agora vamos. Bom, galera, vamos orientando a barja aqui, vamos marcar aqui. Vamos pegar mais um carinho aqui. Vá tomando conta aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos entrando lá na barja. Vamos que vamos. Vamos. Beleza, tá. Depois eu te conto, adiciono lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem quanto escrito? Um... Mola, vamos lá. 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 Mola. Mola.